Lembra de mim, na época da escola te dava atenção e tu não me dava bola E agora suas amigas querem se envolver comigo Gostou do meu jeitinho e da minha marra de bandido Coitada, eu sou de explicar É que nas antigas tu não queria me dar Um jogo virou e tu se fudeu Quero suas amigas e quem não te quer sou eu Quero suas amigas e quem não te quer